Dona Cleonice diz que nunca ganhou nada e no último balanço geral nos bairros foi ao evento na expectativa de mudar de vida. E ela conseguiu. Em meio a tanta gente, foi sorteada e ganhou um caminhão cheio de móveis e eletrodomésticos das lojas Novo Mundo. Os móveis na casa da Dona Cleonice tem mais ou menos 30 anos de idade, mas essa história acabou. Olha só, ela ganhou cama, armário, televisão, geladeira e essa infinidade de eletrodomésticos. Pensa se a mulher tá feliz. Tá ou não tá feliz? Tô muito feliz. Tá aqui, escondidinha aí, sofazão do lado, geladeira do outro, já tem projeto, vai vender, vai dar pra alguém. O que a senhora vai fazer com esses móveis? Vou consertar, arrumar tudo aqui em casa. Vai ficar pra senhora? Vai. Os móveis antigos? Os filhos. Vem, vem cá, vai ter uma ceia de Natal diferenciada. Vai. No ano de 2018, no ano novo, com tudo novo. Com tudo novo. Essa Novo Mundo é bacana, hein? Muito. Foi a primeira vez que ela participou do Balanço Geral nos bairros e na Companhia do Neto. Eu só tô feliz só por causa dela ter ganhado, eu não quero nada assim, não só tô feliz por causa que ela... A avó merece? É, ela merece. Com móveis antigos, Cleonice sempre sonhou com uma mobília nova. Mas não tinha nem previsão para isso. Agora, ela é só sorrisos. A costureira diz que vai doar os móveis que estava usando para os filhos e mobiliar toda a casa do jeito que sonhava, já que estava precisando. Qual é o móvel eletrodoméstico que a senhora tava precisando demais aqui na sua casa? Os armários, né, de cozinha, tá tudo velhinho já, tudo caindo nos pedaços, né? O sofá já tá tudo rasgado, tudo precisando de conserto. A segunda sorteada da festa também está feliz. Dona Maria conta que foi a primeira vez que ela esteve no evento. Foi na certeza que iria ganhar algum prêmio para começar o ano de 2018 com tudo novo. Dona Maria ganhou um caminhão de prêmios da loja Novo Mundo. Olha só a alegria dela em receber os presentes. Ela nem sabe por onde começar. A Dona Maria também tá que não se aguente. A primeira vez que foi ao Balanço dos Bairros, já na certeza de que iria ganhar os prêmios. Já tem projeto, o que vai fazer com os prêmios? Vai vender, vai usar? Conte pra gente, não esconda nada. Eu vou usar tudo, mas assim, os que eu ganhei e que meus filhos precisarem, eu vou dar pra eles. Vou doar. Vender eu não vou vender nada, porque eu acho que Deus me deu pra que eu vou vender. Tem gente, fila de gente pedindo isso, pedindo aquilo, porque o filho é doente, precisa de um colchão de solteiro, precisa de uma cama de solteiro. Hoje em dia, muita gente tá pedindo. Então vai aproveitar tudo o que já tem, vai passar pros filhos? Vai. Foi sozinha? Sozinha. E quando falou seu nome? As morri, foi papapá, batedeira do coração, meu Deus, eu. Aí falou ser nascimento, falei, é eu. Essas duas mulheres vão ter um Natal pra lá de especial e vão começar 2018 com móveis e eletrodomésticos novos. A Novo Mundo caprichou nos presentes e deixou duas famílias felizes. Proporcionar um Natal extremamente mágico, diferente, alegre e deixando duas famílias extremamente felizes. E também é muito bacana esse momento da gente estar voltando com o balanço geral, né? É uma parceria de sucesso. Essa gente tá extremamente feliz de estar proporcionando um Natal pra essas duas famílias, Natal mágico, surpreendente. E com certeza eles vão fazer uma festa maravilhosa.